E aí, beleza? O meu nome é Fox e hoje eu vou te mostrar os melhores sites de voz sintética e como eu usei pra gravar pra fazer uma pegadinha dos meus amigos. Você já quis criar um canal? Mas tem vergonha de utilizar sua própria voz? Bem, pois sabe que existem vários sites que te permitem usar Vozes nadadas, seus roteiros. Esses sites são muito utilizados em canais dark ou canais de curiosidade onde você escreve uma frase, escolhe a voz e gera um áudio narrado. Os sites e programas são IBM, Google Cloud, Balaboca, Spiekello e Falatron. Meu objetivo nesse vídeo vai ser te mostrar como dois desses sites funcionam e como usei ele pra fazer uma pegadinha dos meus amigos. O site que eu vou usar vai ser o Falatron e o IBM Cloud. Para começar, eu precisava pegar uma voz sintética que menos parecesse que estava lendo um texto narrado. Então eu escolhi a voz de um meme antigo na internet, escrevi pequenas frases e gerei alguns áudios. Depois só tive que baixar todos e mandar para o computador. Como eu precisava de um áudio que parecesse que era uma pessoa falando, eu reproduzi o áudio na caixa de som e gravei no WhatsApp e mandei para meus amigos. Como todos acreditavam que estava sem celular, não foi muito difícil para alguém acreditar que realmente estava usando meu WhatsApp sem minha permissão. Depois de alguns minutos, o Nicolas e alguns outros amigos meus começaram a mandar sermões para o suposto cara que estava mandando os áudios. Será que poderia parar de testar as coisas de um cliente, se eu nas coisas pessoais dele? Então é, Nicolas, você foi enganado e trollado. Alguns sites de voz sintética talvez não tenham download para você baixar, mas você pode gravar os áudios usando um programa ou aplicativo externo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique aqui para ver mais vídeos. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL